Oi meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Este é o Arte Vini. Bom, continuando aí com a nossa sequência de vídeos aí, desenhando comigo, é Iguashi, a gente vai dar continuidade aí aos nossos desenhos. E hoje aqui é o terceiro vídeo, tem mais três, não percam. Mas é o terceiro vídeo da nossa sequência de desenho comigo. E este vídeo de hoje vai ser algo muito legal, que vai ser a RENDA. Deixa eu fazer um bode de renda. Essa é a minha referência, é muito importante que vocês tenham aí uma imagem de referência, porque vocês querem trabalhar. Então eu vou trabalhar em cima desta imagem. Beleza? O primeiro passo que eu vou fazer aí vai ser fazer todos os detalhes, igual eu fiz no último vídeo. Se você não assistiu, corre lá para poder assistir. Que vai ser o cabelo, as botas e tudo mais, para a gente poder focar só na renda. Então, bora lá para o vídeo e depois eu volto para poder conversar com você. Então, bora lá para o vídeo. Bom, então bora começar com o nosso tutorial. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser a mesma coisa que eu fiz nesse primeiro vídeo, que é fazer uma camada base aqui, para a gente poder criar a nossa transparência. Porém, o que eu vou fazer? Eu vou fazer ela em um tom nude, bem diluído. Então eu vou diluir aqui na nossa tampinha, ó, e vou aplicar ela e esperar secar para a gente poder começar a nossa renda. Então bora lá. Então, bom, já apliquei aqui a nossa camada. Que vai ser a nossa segunda pele. E agora a gente vai deixar secar para o próximo passo. Bom, já secou. Nossa referência está aqui do lado. A primeira coisa que a gente vai fazer agora vai ser o esboço. É isso mesmo. A gente vai fazer alguns desenhos aqui, para a gente poder ter mais ou menos noção de onde vai pegar tudo direitinho e etc. Então bora lá. Vou deixar o esboço aqui. Vou deixar a nossa referência aqui para a gente poder fazer o esboço. Então, ó, vocês estão vendo que aqui tem o busto e ele é de alcinha, só que eu quero ele de gola alta. Então eu vou ter que fazer todas as marcações de flores que eu quero aqui, próximo do busto. E vou fazendo aqui para cima. Porque eu quero a gola bem cheia de flores. Vou subir alguns raninhas aqui. Então, está basicamente pronto o nosso rascunho. Agora, a gente vai vir pintando as flores. Eu vou pintá-las de vermelho mesmo. Não vou nem diluir. Eu só vou pegar a tinta aqui e vou aplicar. Como vocês viram, tem outras florzinhas. Rosas, brancas e etc. Eu vou pegar só o rosa de forma representativa para a gente poder colocar aqui agora. Já terminamos aí a parte do rosa. Agora, a gente vai para o verde fazer os galhos. Vou pegar um pincel fino aqui que eu tenho. Bem fininho. Eu vou usar o verde claro para fazer os galhos. Basicamente é isso. Agora, a gente vai deixar isso secar porque a gente vai vir com a outra demão agora de provavelmente o preto para poder fazer o efeito de renda. Então, bora lá. Enquanto aqui seca, eu vou fazer alguns detalhes com as canetas pratas e douradas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já finalizei os detalhes, eu acho que já deu tempo de secar. Agora a gente vai pegar aí a nossa tinta preta, pra gente poder fazer os detalhes agora e dar o efeito de renda. E vocês já sabem o processo, né? Então bora lá. Agora a gente vai deixar essa etapa secar, pra gente poder começar com os detalhes e finalizar. Já secou, agora a gente vai pros detalhes finais. Eu vou pegar aí o lápis 6B, pra gente poder fazer o quê? Aquele efeito de trama. Então a gente vai vir passando ele aí todo riscadinho, pra dar o efeito de trama, em cima do que a gente pintou. Agora a gente vai vindo lá do contrário ao que a gente fez. Vou pegar a caneta preta e vou vir dando uma leve circulada nas flores, só pra marcar. Sem forma, nem nada, só pra criar um desenho. Vou vir com a caneta branca e vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a preta. Só dando detalhes, pra criar a ilusão de flores mesmo. Então, bom, meus amores, é basicamente isso. Se você quiser, você pode vir com a branca também e fazer da mesma forma que você fez com o lápis, sem botar pressão nem nada, pra poder criar esse efeito 3D, de trama da renda. E só pra dar uma diferenciada mesmo. Então tá pronto. E é isso. É assim que vai ficar nosso efeito de renda. Vou aproximar a câmera pra vocês verem melhor aí no final desse vídeo, como ficou, tá bom? Então, muito obrigado. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, curtir e comentar suas sugestões aqui embaixo. Bye, bye!